Boa noite, pessoal. Eu vou fazer um vídeo mostrando como é bom o sistema de centrifugação que a Panasonic usa, que é esse tipo pulsado. Porém, ele devia parar de pulsar para melhorar a centrifugação, se ela ficasse direta, porque chega uma hora que ela não pulsa mais. Então é um teste basicamente de centrifugação, onde eu vou colocar várias toalhas, e teria tudo para dar um calço bem nervoso. O que é calço? Quando tem muita água e a máquina não consegue drenar. Estou aqui. Acho que já deu de toalha, sobrou umas aqui, então eu vou colocar ela para se centrifugar, ela está tentando medir o peso da roupa, pronto, vamos começar a centrifugar. Depois desse vídeo, depois dessa centrifugação, eu vou centrifugar todas as toalhas na Vantage, para a gente ter ideia do tanto de água que vai sair. Então ela vai pulsando e ela não para, ela vai contínuo. Isso sirva de exemplo para as eletrolux e para as tempas, esse tipo de centrifugação. E aí 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 Amém. 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 Isso porque fala no manual que a centrifugação é seis minutos. Amém. 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 Terminou essa centrifugação. Amém. Eu vou tirar todas as toalhas daí e vou carregar aqui, pra gente ver o tanto de água que vai sair dessas toalhas… Centrifugando a mil rpms Sabemos que são cargas irreais E que nenhuma das duas Lavaria tudo isso de roupa O Panasonic acabou de concluir A Vantage jogou um pouco de ar agora que ela começa a centrifugar Para a gente não ter alteração nessa parte do teste Eu vou coletar essa água de outra forma Eu vou coletar essa parte do teste do teste do teste do teste do teste do teste Não estou conseguindo burlar a trava Então toda essa água aqui foi Não entra no teste Não saiu água na mangueira E aí Tchau. 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 Bom, até agora a gente não tem muita água no balde, basicamente não tem nada. Tchau. Agora ela vai para a velocidade final. Tchau. 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 Fim. Então se a gente for comparar, a mangueira dela tá sulha mesmo, ó, isso aqui de água é o que a secadora não vai precisar secar, que uma centrifugação mais forte extrairia. E é isso aí pessoal.